Senhor, não deixe que eu tente Roubar a glória que é Tua Que só Tu possas crescer E que eu diminua Senhor, não deixe que eu cante Sem a intenção de louvar-te Não quero honrar pra mim Pois ela pertence a Ti Só Tu mereces Só Tu mereces a honra, Senhor Só Tu mereces a glória e louvor Só Tu és digno de aplausos Pois Tu és o grande eu sou Só Tu mereces toda a exaltação Só Tu mereces toda a adoração Todo poder, todo domínio Estão em Tuas mãos Que eu possa ser Um adorador Que eu possa erguer Que eu possa erguer Que eu bizeolia Que eu possa erguer Que eu possa erguer Que o que eu sou Só Tu mereces a honra, Senhor Só Tu mereces a glória e o louvor Só Tu és digno de aplausos Pois Tu és o grande eu sou Só Tu mereces toda exaltação Só Tu mereces toda adoração Todo poder, todo domínio estão em Tuas mãos Só Tu mereces a honra, Senhor Só Tu mereces a glória e o louvor Só Tu és digno de aplausos Pois Tu és o grande eu sou Só Tu mereces toda exaltação Só Tu mereces toda adoração Todo poder, todo domínio estão em Tuas mãos Só Tu mereces Só Tu mereces Só Tu mereces Só Tu mereces Aleluia Aleluia Só Tu mereces Só Tu mereces Só Tu mereces Só Tu mereces Obrigado.